Bom dia, Sérgio Sabará e esse é o TV Negritude, notícias deste dia 13 de 4 de 2021. A lua é acrescente e a temperatura é 14 graus. Aconteceu o roubo de um caminhão de cargas na rodovia Brigadeiro Faria Lima. Aqui próximo de Matão, onde a carga saiu de Paulínia e iria para Bebedouro no valor de aproximadamente 1 milhão e meio de reais. Foi interceptado aqui em Matão um caminhão baú, uma carreta, o motorista foi rendido, foi colocado dentro do caminhão baú. Ele acabou, a hora que ele se deu por si, estava lá na rodovia dos pescadores e foi quando ele acionou a polícia. Mas também durante tudo isso, alguns populares viram um caminhão estacionado na Via Clito Bacia com o alarme ligado e parado. Aí acionaram a polícia também, aí a polícia ligou as coisas e começou a ir atrás da malandragem. E acabou encontrando essa malandragem lá em Baté, onde conseguiu recuperar a carga e os três caminhões. E quatro dos seis integrantes da quadrilha foram presos. É isso aí, polícia. E lembrando que tudo isso aconteceu graças à intervenção da polícia militar de Matão, que agiu de uma forma legal e conseguiu colocar essa malandragem aí na cadeia. É isso aí mesmo, né? Tem que ver como é que funciona. Tráfico de interporescentes e fragrantes, 305 gramas de maconha, 10 gramas de crack, 10 gramas de coca. O qualificado foi encaminhado para a cadeia pública de Taiuva. Tivemos dois desentendimentos familiares. Em um, o marido alega ter passado mal depois de ter ingerido uma comida aí. Fez boletim de ocorrência e foi para o pronto-socorro, onde foi medicado. No outro, o companheiro agrediu a esposa, né? Com um soco, foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina. Também tivemos um acidente de trânsito com vítima. E ontem, eu estava assistindo uns canais aí e tal, sapeando, e eu ouvi falar a inveja branca. Já ouviram falar de inveja branca? É nem eu. Primeira vez que eu escuto esse absurdo. Inveja é inveja. Inveja não tem cor. E dizendo que se a inveja é branca, ela é legal. Como se a inveja negra fosse ruim. Ô gente, vamos se tocar aí das coisas, das barbaridades que estão acontecendo aí. E aí a gente é obrigado a ouvir mais essas barbaridades aí de pessoa que... O que vai mudar a sua vida? Se a sua inveja... Se for inveja, é inveja. Não tem outro caminho. Na falta de ter o que falar, na falta de ter o que fazer, as pessoas ficam falando barbaridades. E o pior é que transmitido em rede nacional, né? E um monte de gente se tira e comentando e se você não destaque. Como foi também o problema do destaque do cabelo, do outro rapaz, do outro participante. Mas que coisa, você entra num jogo, é pra jogar. E deixa seu cabelo, é seu. Faz ele do que jeito você quiser. Ninguém tem nada com isso. E também vão ver, né negros, quando vocês entram em jogo, é pra jogar. Não é pra ficar com medo, sensíveis. Não, jogo é jogo. E jogo, quando joga, é pesado mesmo. Então vamos se tocar e cair na real, que a vida é diferente aqui fora. Não vamos sonhar, não. Não podemos sonhar. Temos que, ó, se quisermos conseguir alguma coisa ainda. Na maneira que estão agindo, né? Parece que daqui a pouco vão tirar todos os nossos direitos. Vacinação não se fala mais da população quilombola. As ações afirmativas, o que saiu, um dos ministros que saíram aí da educação, no seu último dia, tentou dar uma canetada, mas não deu certo. Então vão ficar esperto aí, porque fazem assim, acabou, acabou, e os negros sempre acabam tendo que fazer um monte de coisa pra poder sobreviver. Mas é por aí, vamos em frente, de uma maneira legal, sem inveja, branca, preta, amarela, vermelha, azul, verde, enfim, sem inveja, né? Vamos com a nossa capacidade que temos de vencermos os obstáculos, vencermos as coisas necessárias para que possamos ter um mundo melhor e para que possamos sermos seres humanos melhores, né? Que é o que está faltando muito no mundo de hoje. É isso aí, um bom dia a todos, está sendo um lindo dia, e todos fiquem em paz. Tchau!